O alumínio é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, vindo depois do oxigênio e do silício. Entramos em contato com este metal de muitas formas, já que é utilizado em vários produtos. E em 2017, aproximadamente 64 milhões de toneladas de alumínio foram produzidas em todo o mundo. O problema é que o excesso de exposição a esse metal gera toxicidade, especialmente para o sistema nervoso e para o sistema urinário. Um estudo recente avaliou os riscos à saúde resultantes da exposição do consumidor ao alumínio em várias fases da vida. É o que veremos hoje. Entramos em contato com o alumínio, consumindo alimentos como frutas, vegetais, cereais, cacau, chocolates, e também alimentos que vêm em embalagens de metal, cerâmica, plástico e até de papel. Além disso, o alumínio entra na composição de pesticidas, pastas de dentes, cosméticos, protetores solares, antitranspirantes, maquiagens, medicamentos e vacinas. Se o intestino estiver íntegro, pouco alumínio é absorvido, menos de 0,2%. Porém, se houver hiperpermeabilidade intestinal, se o pH do intestino estiver mais alto ou se houverem carências nutricionais, a quantidade de alumínio absorvida sobe para mais de 1%. A pele também pode absorver o alumínio contido nos desodorantes e em outros produtos que são aplicados a ela, como os protetores solares. Após a absorção, cerca de 85% do alumínio é excretado, mas isso depende da idade, do estado nutricional, da capacidade de destoxificação, da genética. O restante do alumínio é distribuído por todos os tecidos e deposita-se especialmente nos ossos e nos músculos, nos rins, mas também no cérebro, podendo permanecer no corpo por até 50 anos. Uma vez que o alumínio é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica acumulando-se no cérebro, estudiosos começaram a avaliar os seus efeitos no desenvolvimento de doenças. Descobriram que doses altas desencadeiam efeitos neurotóxicos e distúrbios comportamentais, mesmo na ausência de lesões patológicas no cérebro. Questiona-se também a relação entre o acúmulo de alumínio no cérebro e a doença de Alzheimer. O problema maior aparece no período do desenvolvimento. Os fetos na barriga da mãe e os bebês, submetidos a altas concentrações de alumínio, tendem a apresentar reflexos mais lentos, distúrbios motores, mudanças comportamentais, problemas de aprendizagem e memória. Na Europa, para diminuir a exposição dos consumidores ao alumínio, o uso ou liberação, respectivamente, do alumínio está sujeito à regulamentação por várias leis que limitam a quantidade máxima do metal, tanto em alimentos, quanto em embalagens, brinquedos, na água da torneira e nos cosméticos. Nos primeiros meses de vida, a ingestão de alumínio aumenta constantemente com o aumento da variabilidade dos alimentos consumidos. A ingestão de alumínio através do leite materno é significativamente menor do que através da alimentação infantil, especialmente quando a criança recebe substitutos do leite materno ou alimentos industrializados. Bebês que não são exclusivamente amamentados e crianças pequenas que dependem de dietas especialmente adaptadas, como fórmulas à base de soja, fórmulas sem lactose ou hipoalergênicas, podem exceder o limite considerado seguro mais facilmente. Pessoas que comem marmitas em embalagens de alumínio estão mais contaminadas também do que as que alimentam-se no prato. A transição significativa do alumínio para a alimentação é esperada principalmente quando artigos de alumínio não revestidos são usados em conexão com alimentos ácidos, como molho de tomate ou alimentos salgados. Em estudo recente, os alimentos contendo mais alumínio foram as bebidas, como café, os chás prontos, pratos com cacau ou chocolate, doces em geral, legumes enlatados e molhos prontos para salada. Mulheres também contaminam-se facilmente utilizando batons que contenham metais pesados, não só o alumínio como também chumbo. Apesar de a absorção cutânea ser pequena, a reaplicação várias vezes ao dia, principalmente por mulheres adolescentes entre 11 e 14 anos que têm baixo peso corporal de até 42 quilos, podem gerar exposição excessiva. Em pastas de dentes, o uso de floreto de alumínio até uma concentração de 1.500 ppm, ou 0,15%, com base no teor de flúor, é permitido na União Europeia. No entanto, a grande maioria dos produtos parece conter floreto de sódio em vez de floreto de alumínio. Portanto, uma absorção relevante de alumínio é esperada apenas quando são usados os cremes dentais branqueadores que podem conter óxido ou hidróxido de alumínio como abrasivos. Estudos mostram deglutição de cerca de 5% da pasta usada, o que, para um adulto, pode não ser um problema, mas para uma criança pode significar um acúmulo excessivo. Outro problema na infância é que parte significativa da exposição resulta das vacinas recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde até os 2 anos de vida. Como as vacinações têm um alto benefício para a saúde, tanto da criança quanto da população como um todo, as crianças devem ser vacinadas e o que deve ser feito é evitarmos a exposição de outras formas, ou seja, crianças até 2 anos não devem receber alimentos ultraprocessados, embalados, não devem usar cosméticos, protetores solares contendo alumínio, medicamentos devem ser usados apenas sob orientação médica, e criança e adolescente não devem estar usando maquiagem. Antiácidos contendo hidróxido de alumínio podem exceder a dosagem segura de alumínio em até 100 vezes. Muitos adultos usam antiácidos sem recomendação médica, e quando esse antiácido é ingerido com bebidas ácidas, como suco de laranja, a absorção de alumínio pode aumentar em até 8 vezes. O diagnóstico da intoxicação por alumínio pode ser feito através de exame de sangue ou de mineralograma, e para reduzir a toxicidade, o seu nutricionista poderá recomendar a suplementação de clorela ou espirulina. Além disso, você deve trocar o seu desodorante com alumínio por um sem alumínio. Se puder, troque também a panela de alumínio por uma panela de vidro ou aço cirúrgico, e evite cremes dentais abrasivos. O ideal é que os bebês sejam amamentados exclusivamente até os 6 meses de vida, e de forma complementar até os 2 anos de vida. E a dieta complementar seja natural, não industrializada. Não utilize utensílios descartáveis de alumínio, especialmente se é em contato com alimentos ácidos e salgados. A curcumina do açafrão parece diminuir a biodisponibilidade do alumínio, então tente usar uma colher de chá de açafrão diariamente na comida.